Oi, eu sou a Veridiana, advogada do IDEC, Instituto Brasileiro de Defesa do Consumidor, que é uma associação de consumidores. E hoje eu vou dar algumas dicas sobre o direito do consumidor para vocês. Como não ser enganado pelas operadoras de celulares? Para não ser enganado nas promoções das operadoras de celular, preste atenção em todos os detalhes. No que está escrito e no que não está escrito. No que está escrito com letras grandes e no que está escrito com letras pequenas. Se, por exemplo, for uma promoção mesmo e ela tiver um prazo determinado, verifique este prazo. E verifique quais são as condições depois que o prazo acabar. Se for para fazer ligações ilimitadas, por exemplo, veja se são mesmo ilimitadas. Se não tem um tempo determinado em que a cobrança muda ou que a cobrança ocorre novamente. Ligue para a central de atendimento e tire todas as suas dúvidas com a atendente. Se possível, peça a gravação da ligação e guarde com você. É importante saber que se você tiver algum problema com a empresa, é ela que tem que provar que você está errado. Mas mesmo assim, guarde todas as informações. Imprima as páginas do site, peça a gravação da ligação na central de atendimento. E tenha tudo com você, caso que você contratou, não seja o que a empresa te ofereça no final das contas. O Código de Defesa do Consumidor garante que qualquer informação suficientemente precisa veiculada pela empresa numa oferta, obriga a empresa. Ou seja, ela tem que fazer o que disse que ia fazer, mesmo que isso não esteja no contrato. Por isso, é importante guardar todos os anúncios. Essa foi a minha dica de hoje para vocês. Se quiser saber mais, pode acessar o site do IDEC, www.idec.org.br. E dá uma olhadinha se quiser se associar. Um abraço! Legenda Adriana Zanotto